Oi, 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 pessoal! Eu estou aqui com uma cartinha de Ibiracatu, Minas Gerais. Será que foi você que mandou? Vamos descobrir agora! A cartinha é da Helena Macedo dos Santos, que tem 8 anos. E a Helena escreveu assim, Olá, querido quintal da cultura! Olá! Meu nome é Helena, moro em Ibiracatu, Minas Gerais. Tenho 8 anos e assisto vocês todas as manhãs. E de tarde, quando volto da escola, assisto o finalzinho. Que bom! A minha cor preferida é rosa e azul e verde e roxo. Beijos e abraços! E a Helena manda pra gente também, olha só o que a Helena fez. Tadam! Esses marcadores de página, olha só! O que ela fez com um pedacinho de EVA, desenhou cada um de nós aqui do quintal, colou e mandou pra gente. Adoramos, Helena! Eu vou mostrar pro Ludovico, pra Doroteia, pro Kelone, pra Minhoquias. Ah! Ah, sim, sim, o endereço. Então, anote o endereço aí pra você mandar uma cartinha pra gente também. É só escrever para Quintal da Cultura, caixa postal 11 544, CEP 050 36-900, São Paulo, SP. E você também pode acessar o site. É só digitar assim, cemais.com.br barra Quintal da Cultura. Tô esperando, hein? Tô esperando, hein?